E aí galera, beleza? Como que cês tão, seus loucos da cabeça? Cês tão de boa? Eu tô de boa, rapaziada. Hoje eu tô muito de boa, muito de boa mesmo, porque hoje eu tô aqui pra gente fazer um teste de mulher interesseira. Isso mesmo, rapaziada. Hoje eu tô aqui pra fazer aquele clássico vídeo aqui do canal em que a gente testa se a mulher é interesseira ou não. Esse quadro a gente costuma fazer ele de moto, em que eu uso uma moto bem velha que eu tenho e minha XJ6. Só que hoje eu vou fazer diferente. Hoje eu vou usar aqui o meu Corvetão, que é meu carro novo, que, mano, acabou de chegar aqui no canal. É uma conquista minha muito grande, que eu tô vendo que, mano, faz coisas bizarras no meio da sociedade. E vou usar aqui junto comigo o meu Uno, né? Então, como que se compara aqui um Uno com Corvette? Mano, na hora que cê coloca pra comprar um Uno com um Corvette, cê já começa a pensar que as mulheres vão acabar dando mais moral pro Corvette do que pro Uno. E é pra isso que eu tô aqui hoje. Pra ver se de Corvette eu consigo encontrar alguma mulher e se de Uno eu consigo encontrar também, tá ligado? É uma dúvida muito grande que eu tenho que descobrir. Vamos começar isso aqui agora. Vou afastar o carro um pouquinho pra trás e vamos tentar encontrar alguma mulher pra gente testar. Lembrando, se você gosta desse tipo de vídeo, você já tem acompanhado o canal e ainda não se inscreveu, Se inscreve aqui e ativa o sininho de notificação, porque você se inscrevendo eu sei que você gostou e eu vou trazer muito mais vídeo igual esse. Então, é importantíssimo você se inscrever aqui no canal agora, beleza? E a metinha de like tá fácil pra vocês, 100 mil likes. Vamos carimbar o dedo do like aí que eu sei que vocês conseguem. E vamos começar aqui mais um teste de mulher interesseira no canal. Vamos que vamos. Rapaziada, mano, vamos começar o teste. Vamos ver se tem mulher interesseira do Corvette, sim ou não, tá ligado? O carro tá aqui posicionado e o Uno aqui, ó, também tá aqui do lado. Caso aparecer alguma menina, a gente vai, mano, falar que vamos andar de Corvette, só que na verdade a gente vai de Uno. Esse vídeo merece muito like, é sério. Vamos colocar uma metinha aqui já de 100 mil likes nesse vídeo pra gente trazer esse teste aqui novamente no canal, hein, mano? E também não esquece de se inscrever, porque quando você se inscreve eu sei que você gostou e eu trago muito mais. Mano, tá vindo uma menina, eu quero só vir, vou tentar chegar nela, vamos ver se vai dar certo. Oi, 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 tudo bom? Tudo bem? Viu, é, prazer, como que você chama? Camila. Camila, viu, é, tudo bom, prazer, eu sou o Mike. Tudo bem, você? Tudo bom? Viu, é, eu mudei pra Londrina aqui agora, sabe? E eu não conheço muito bem por aqui, não sei se você, faz tempo que você mora pra cá? Faz um ano e meio que eu tô morando aqui. Faz um ano e meio que você tá morando pra cá? Ah, legal. E você tava na academia, tava aprontando o que por aqui? Tava, tava na academia, agora eu moro aqui embaixo, vou caminhando. Caramba, mas você anda malhando bastante, né? Tem que cuidar da saúde, né? Tem, né? Nossa, vou te contar, hein? Viu, eu, e, meu, o que que tem pra fazer aqui por perto, aqui, nessa, dessa região aqui? Porque... Ai, aqui é legal, alguns barzinhos, né? Tem alguns restaurantes legais também. Você é solteira? Sim. Solteira. Caramba, o mulherão desse solteiro é difícil, né, de encontrar, né? Ai, hoje em dia tá complicado, né? Hoje em dia tá complicado, tá complicado o quê? Ai, tá complicado, só alguém legal. Não tá encontrando ninguém legal? É, é difícil. Tá meio difícil? Tá meio difícil. Ah, mas às vezes pode dar sorte, né? Eu tô aí, tô aí, tô solteiro também, sabia? Tô solteiro, tô sem ninguém. E acabei de mudar pra cá, meu, tipo, você vê, tô aqui sozinho aqui, tipo, não tem o que fazer em casa. É, né? Não tem o que fazer em casa, sabe? É, porque, tipo assim, eu recebo uma pensão da família, sabe? E eu recebo uma vez por mês, daí eu fico tranquilo. Entendi. Ah, eu bem vendo. Eu acho que eu vou indo. É? É, é um pouquinho longe de casa. É longe da sua casa? É, um pouquinho longe. Pô, mas se você quisesse, você podia ficar um pouquinho aqui comigo, eu te levo lá na sua casa, de repente, depois. Não, você me leva? É, eu posso te levar, se você querer, né? Se você querer, se você querer, tá aqui, ó, te dar uma carona. Pode ser, que eu tô um pouco cansada da academia, um pouquinho longe, dava cinco quadros. Esse corpinho, você não cansa, não. Esse corpinho seu, você não vai cansar, né? Cansa, né? Eu treinei pesado. Treinou pesado? Sim. Você quer ir comigo, então? Você me dá uma carona? Eu te dou uma carona. Então, pode ser. Pode ser? Pode. Não, então vamos. Vamos. Vamos por aqui, ó. Vem aqui, ó. Hã? Vamos lá. Como assim? Não. Só os... Não, vamos ficar. Não, porque esse aqui não é meu, sabe? Esse aí eu só tava encostado ali mesmo. É do rapaz que mora aqui perto, aqui, ó, que tava com ele. Tá de sacanagem comigo? Vamos aí, vamos aí. Não, nesse aqui eu não entro, não. Vamos aí, pô. Eu tô indo andando. Não, vamos nele. Não vou terminar o meu treino. Não vou terminar o meu treino, tá? Ei, vamos aqui. Não, não. Terminar o meu treino. Obrigada. Tchau. E se for aqui, daí você... Ai, tchau. Ai, rapaziada. Vocês tão vendo, mano? Caramba. Eu não devia ter feito isso, né, rapaziada? Eu devia ter feito a trollagem de outro jeito, né? Devia ter... Porque a menina é mó bonita, mano. E eu não levei ela no Corvette, ó. De bobeira. Fui querer vir aqui, ó, no Uno. Toma sua parte. Por isso que eu tô falando. Esse vídeo merece muito like. E quem não foi inscrito tem que se inscrever, porque... Não é todo dia que nós se ferra desse jeito. Olha a loirona que não perdeu. Olha isso. Você acha que é fácil perder? Volta! Vamos ver aqui se a gente vai encontrar mais alguém pra gente testar se é interesseira de Corvetão e de Uno. E deseja boa sorte pra gente aí, beleza? Rapaziada. Tá vendo uma menina ali, ó. Mano, uma coisa que tá aqui na frente do carro. Oi. Oi. Oi, tudo bom? Tudo bem. Viu? É, prazer. Eu me chamo Mike. Prazer, Laís. Laís. Viu? É... Você mora aqui por perto? Eu não. Tava na casa da minha tia. É, na casa da sua tia? É que, tipo assim, eu mudei pra lá, pra cá, pra Londrina, agora, sabe? Aham. E eu não conheço muito por aqui. Eu tô meio perdido aqui. Ah, se você quiser, posso te mostrar uma coisa. É. Nossa. Você tem quantos anos? Tenho 23. 23 anos? Eu tenho 27, sabe? Aham. E... Nossa... Tá difícil achar uma namorada aqui nessa cidade, né? Nossa, com tanta mulher bonita. Tipo você, assim, né? Que você... Nessa... Eu sei que, meu, tá complicado, viu? É... Você mora longe daqui ou só sua tia que mora aqui por perto? Não, minha tia mora aqui perto. E você mora longe daqui? Um pouco. É, um pouquinho. Uhum. Entendi. Você tem pressa pra chegar lá? Não sei. Não, não tenho nenhuma pressa. É? Uhum. Porque eu tava pensando, de repente, se você tiver fina, você pode, sei lá, dar uma volta. Poder, eu tenho. O que você acha? Eu posso te mostrar a cidade. Você gosta de carro desse jeito? Ah, eu adoro. Vou mostrar aqui, ó. Acho bonito, né? Você gosta de carro assim? Uhum. Curte? É bonito, curto. Já andou alguma vez? Ou não? Não. Nunca? Uhum. Nunca andou? Não. Ah, mas pra tudo dá pra ter uma primeira vez, você não acha? É verdade. Pra tudo, acho que dá pra ter uma primeira vez, assim. É verdade. Não, se você dá pra, de repente, sei lá, a gente dá uma volta e depois eu te deixo lá na sua casa, né? Podemos dar uma volta, sim. O que você acha? Você acha que rola? Rola? É? Claro que rola. Ainda mais com um cara bonito igual você. Você achou bonito? Achei gaço. Nossa, desse jeito eu me apaixono, viu? Eu fico sem graça, sabia quando eu recebo elogia assim? Imagina. Fico com vergonha. Nada, tem que ficar feliz, você é um cara bonito. Ah, desse jeito eu vou casar com você, né? Ô! Não, mas vamos lá então, eu te deixo na sua casa. Vamos, pode ser. É bom que, sei lá, que nós conhecemos melhor também, né? É verdade, já te mostro a cidade também, porque você não é daqui. Então vamos? Vamos. Vamos então, então vamos. É nesse aqui, ó. Como assim? É que na verdade esse aí não é meu, só tava encostado ali mesmo, sabe? Vamos aí, vamos aí. Não, eu tô com um pouco de pressa, eu preciso ir embora. Não, mas eu te deixo lá. Não precisa, eu vou andar. Ah, eu te deixo lá. Não, não precisa. Vamos, vamos aqui. Não, não, não precisa. Vamos? Vamos, abre aqui, ó. Não, 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 vamos, vamos. Não. Vamos? Não, não precisa. Vamos, vamos. Não, não, não precisa, você também não faz. Mas você não falou que me achou bonito e tal, pra nós conhecer? Vamos aqui. Não, eu vou andando mesmo, vou chamar o Uber. Sério? Aham, eu acabei lembrando, mas que problema, mas que problema que tem aqui, pô? Não. É? Uhum. Se quiser eu te dou uma carona. Não, não, não precisa. Só entrar, ó, já abre até a porta pra você. Não, não, não precisa. Vou voltar também na casa da minha tia. Sério? Aham. Aí eu vou chamar o Uber de lá, não precisa. Aceitar uma carona? Não, não. Muito obrigada. Sério? Aham. Pô, sério mesmo. Porque você pode estar zoando com a minha cara. Não, mas não estou te zoando. Tá, você está zoando com a minha cara. Você estava encostada ali, agora você quer que eu entre nesse... Mas em momento nenhum eu falei que aquele carro era meu, você estava encostada. Pra mim, que era porque se eu não queria dar uma volta, não, eu estou indo, tá bom? Tchau. Então, beleza, né? Tereceram, né? Se fosse no Corvette, você ia, né? Se fosse no Corvette, você ia, né? Estão vendo, né, rapaziada? Vocês estão vendo o jeito que é as coisas, né? Se fosse no Corvette, ela ia, tá ligado? Se fosse no Corvette, ela ia. Agora, como que é no Uno, aí abandonou a ideia, né? Matou a ideia. Bom, vou fazer o seguinte. Quero que vocês deixem aí a opinião de vocês nos comentários sobre o que vocês acham disso. É muito importante você deixar a sua opinião, porque daí eu leio e eu consigo entender o que vocês pensam aí. Porque, ao meu ver aqui, mano, no teste que a gente está fazendo hoje, ela foi interesseira, tá ligado? Tanto como a outra. Só que, quero que vocês deixem nos comentários aí o que vocês acham. Vocês acham que eu estou certo ou vocês acham que eu estou errado? Lembrando que a metinha aqui de like é de 100 mil também. E quero que você se inscreva para eu fazer mais testes igual esse. Então, clica aqui, já se inscreve, não perde seu tempo. Se inscreve aí, porque sai vídeo aqui todo dia, meio-dia e seis horas da tarde. Mano, sai um monte de vídeo aqui no canal, então você tem que estar inscrito. Bom, vou fazendo o seguinte. Por hoje é só, mas amanhã eu estou aqui de volta, então fica ligado aqui no canal. Me segue lá no Instagram, que é esse aqui, ó. Que está aparecendo aqui em cima, que eu ando postando muita coisa por lá e tem muita coisa legal. Então, me segue lá agora. E vamos indo nessa. Muito obrigado, todo mundo. E até a próxima. E é nóis. Valeu, ui. Fui. Fui.